Quando decidi que queria ingressar em Engenharia Biomédica, soube desde logo que a minha primeira opção ia ser a Universidade de Aveiro, quer por uma questão das características da cidade, quer porque estava atenta à comunicação da Universidade de Aveiro e me identifiquei como transmitiam a vivência do ensino superior. E, portanto, ingressei no Mestrado Integrado de Engenharia Biomédica, atualmente separado em Licenciatura e Mestral. Ao nível da Licenciatura, considero que as áreas de maior foco são a Física, a Matemática, com também um grande foco na parte de Processamento de Sinal e Instrumentação, sendo que ao longo da Licenciatura são transmitidos os fundamentos necessários para formar um Engenheiro Biomédico e que finaliza, então, no último semestre, com a realização de um projeto final, projeto final de licenciatura, que dá a liberdade aos estudantes de escolher a área de maior interesse e aprofundar os seus conhecimentos nessa área, criando também laços mais estreitos com a investigação e a inovação que é realizada na Universidade de Aveiro. Ao nível do mestrado, considero como característica principal do mestrado na Universidade de Aveiro o facto de não nos termos que especificar no ramo da Engenharia Biomédica e podermos construir o nosso currículo com a liberdade das opções que nos são oferecidas e considero que dentro destas opções o maior foco será na imagem médica. Além disso, existe um grande peso da dissertação, no sentido em que no primeiro ano do mestrado temos uma unidade curricular que se foca na realização de uma pesquisa mais intensiva dos fundamentos para depois, no ano seguinte, realizar a dissertação. Temos, então, no segundo ano do mestrado um grande foco na realização do trabalho final que existe bastante liberdade no sentido de escolhermos a nossa área de maior interesse e caso não queiramos optar tanto pela área de investigação, podemos optar por propor um estágio e fazer uma dissertação ao nível do estágio. Falando agora a um nível mais de uma perspectiva de alguém que já terminou o curso e já se encontra para trabalhar, considero realmente que o curso em Engenharia Biomédica me proporcionou as bases mais que necessárias para ter um sentido crítico e um pensamento multidisciplinar num mundo que exige cada vez mais um pensamento flexível e uma visualização dos problemas e encarar os problemas de uma forma multidisciplinar. Além do curso em Engenharia Biomédica, falando especificamente na Universidade de Aveiro, considero que a Universidade de Aveiro abriu muitas portas para que, além do meu plano curricular, enriquecesse todo o meu percurso ao longo dos 5 anos com diferentes atividades e diferentes experiências que me enriqueceram não só enquanto estudante e futura engenheira, mas também enquanto cidadã.